Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a fazer o ponto picô, ficar mais pra cá que a luz tá pegando mais aqui. Aqui eu passei três pontos altos, tá? Mas nós vamos aprender o ponto picô. Então eu vou fazer aqui ó, três correntes, três correntes, ponto picô a gente faz com corrente. Aí eu vou vir aqui ó, tá vendo? Não tira a agulha da linha, não tira a linha da agulha. Pego essas duas linhas aqui ó, ó, tá bem de pertinho aqui pra vocês verem, ó. Seguro aqui com esse dedo, dou uma laçada com a frente da agulha, puxo, ó, dou outra laçada na frente da agulha e puxo. Aí tá o ponto picô, tá vendo? Vou fazer mais um ponto alto pra fazer a base, vou fazer mais dois pontos altos, ó. Olha aí, que bonito que ele fica, ó. Vamos lá? Lembrando que eu vou pegar essas duas linhas aqui, ó. Deixa eu ver se tá dando pra ver aqui bem de perto, ó. Essas duas linhas aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vou virar aqui, ó. Vamos lá. Uma, duas, três correntes. Tá vendo? Volto aqui, pego essas duas linhas, seguro aqui a corrente, dou uma laçada com a frente da agulha, e puxo, deixo na agulha, não fecho. Dou outra laçada com as costas da agulha e puxo as duas aqui, ó. Tá vendo? Olha que lindo que fica. Vamos fazer aqui mais dois pontos altos pra gente fazer mais um. Olha que lindo que é o ponto picô, gente. Tá vendo? Tá vendo? Uma, duas, três. Três correntes, ó. Ó. Então, vamos lá. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Com a frente da agulha uma laçada, seguro, ó. Com a frente da agulha, eu entro aqui, dou a laçada e puxo dentro das duas linhas aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui eu já aprumo com esse dedo, ó. Venho, dou uma laçada com as costas da agulha e puxo as duas linhas. Tá vendo? Então, é muito fácil. Ó. Olha que lindo que fica o ponto picô. Olha. Olha só. Muito chique, né? Não é difícil, gente. Olha. Nesse vídeo, eu quero mandar beijo pra Iracy Alves, que faz um crochê muito lindo. Ela é, se não me engano, acho que de Tocantins. E ela pinta telas maravilhosas, pessoal. Então, ela arrasa sempre. Iracy, continue fazendo suas pinturas, são maravilhosos seus crochê. Tudo que você faz é lindo, seus trabalhos, tá bom? Então, um grande beijo. Tudo de bom pra você e sua família. Pessoal, até o próximo vídeo e não se esqueça de deixar seu joinha e compartilhar. Tchau. Tchau. Tchau.